Bom, vou mostrar pra vocês o kitzinho que acompanha a minha venda da câmera Canon EOS 30D, ok? Começar por aqui, uma bateria e um litio, carregador, tomada, uma memória da Scandisk, Xtreme 3, de 8GB, a cinta de proteção, cabo de transferência, tudo original da Canon mesmo, dois CD com drive e softwares, e é claro, o corpo da Canon. Essa aumenta o corpo, não, esse anúncio não tem as lentes, já foram vendidas as duas lentes, essa é a Canon. Essa é a Canon. A